Vem com o Marcel Cardoso, ele fez a volta e vem com o Tronado, é o Marcel Cardoso, segura, segura o Marcel Cardoso. Valeu, boi. Vamos aguardar. Autorizou, autorizou, autorizou. Vem, vem com o Tronado, vem, vem o Carlinhos Santos, o Rocha Fred, vem, vai, 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 vai. Zero. Então vamos aguardar novamente o Carlinhos, aqui tem que representar o Bacara para nós. Aí, vem Carlinhos Santos, hein? Tá com o Tio, ele vem pra fazer vale agora, acredita, Carlinhos, segura, 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 Carlinhos. Valeu, boi. Alô? O rei desassombrado, menino? É o Lias Trindade. É o Lias Trindade que vem, alô, parque da Cristina, alô, calma, calou seu. Olha o Lias Trindade aí, passou o voto a contra, lá vem, é parceiro, valeu, aí, segura o Lias Trindade. Valeu, boi. Eita, Zoy de Boi, volta lá, que é do Lias Trindade. Ih, Júnior Melo na casa do Lias Trindade, uma sensação, lá vem, vem, vai, 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 vai. Valeu, boi. Jogo do Capi retorna, vem pra completar o lado. É o Pernambuco, é o Thiago do Japi, Thiago Costa Silva vai, mas é da Arme, é pra fazer. Valeu, boi. Com esse resultado aí dos seis que estavam aí na quarta rodada, cinco fizeram e um perdeu. Ficando aí na sexta colocação. Ah, cinquenta e dezoito. Carlinhos Santos que montou o do Rojofred, esterado pelo Marcial na Maria Bonita Conde. J.G.C. Rancho Bezerros, Pernambuco. Sim, senhor. Cinco dobras voltadas. Pega a canção, não pega a na fratação, põe. Despaça a Carlinhos. Pega a posição do Galvin. Arizona Cash, Marcelo Cardoso. Ele fez a volta sensacional. Tem que progredir, ele vai, Marcelo Cardoso, o seu, Marcelo. É bom aí. Ele já atrizou. Põe, para, fica pra trás. Toma a estrela. Agora sim, pega a posição legal. Aí é o Parque Paraná. Tomou-se o Diego com Carlinhos Santos. Vem, controla. Um, dois, três. Segura, Carlinhos Santos. Valeu, oi. É oi, Carlinhos. Já volta agora novamente o Elias. É chegando. Aí autorizou o Elias Trindade. Vem para Cana Cristina, que é uma clã. No mês de janeiro. As férias começam lá. Vem, Elias Trindade. O Alves Aprião é pra fazer valer. Segura, falou. Zero. Vou de ação. O Alves Aprião é pra fazer valer. Vai na capa, agora vai. E o Alves Aprião. Zero. Vou toda a competição pra empatar. O Alves Aprião. É Genesca, o Alves Aprião. Será que o Alves Aprião vem? Passou a volta sensacional. E o final do Alves Aprião. Zero. Tiago puxou o boi pra trás. Já tava deixando o boi pra trás. Não pode não. Com esse resultado, dois fizeram e três perderam. Aqui, quatro. 50, 48. É, Lea Trindade. O Alves Aprião. O Germaldo. Christian. Mira com o LM. Paca na Cristina. Cama, Cama aí. E 50, 54. José Olímpio de Melo Filho. Twist e Rouge. O José Irmão Vieira. Passam isso. Equipe JP Rush. Tá manhã na Sergipe. Portanto, agora são três que irão votar em busca do título de campeão. Pode falar, Doutor Breno. Pode falar, Doutor Breno, que eu tô ouvindo. Baciel Cardoso. Calma, Breno. Calma, deixa eu escutar aí. Fala aí, que parte novo. Eu ia anunciar agora, Doutor Breno. Aqui antes eu ia anunciar o seu passo rápido, mas tudo bem, beleza? Só para efeito de pontuação para com a BQM, como não tivemos o título de campeão, ficam todos empatados com a pontuação de quarto lugar para a BQM. Ok, galera? Portanto, são eles. Márcio Cardoso, que montou Arizona Gash. Esterado pelo Carlinho Santos, na Eterna Lilay de Diego. Carlinho Santos, Dom Rocha de Diego. Esterado pelo Ivan Vieira, que montou Luana Drydok. E Tiago do Japi, na Vila Darlene, que montou. Esterado pelo Carlinho Santos, no Dock Siebel Wild. Todos os três pernambucanos podem entrar na pista agora para ser convidados pelo Breno. Fica à vontade agora, Breno. Perdão, Bruno. Perdão, Bruno. O nome do doutor é o Bermel. Aí não é confundiu. Chama a jogadora aí, Darlene. Fica à vontade. Vem para cá, Marcel Cardoso. Fazer economia para o trocão. Pernambuco. Quero uma salva de palmas aí, aluno aqui, bacana. Uma salva de palmas dessa esfera. Marciel Cardoso, Thiago do Japi. Carlinho. Parabéns a toda essa galera que Deus abençoe. Jogaram duro, botaram pegado. E fizeram acontecer. E buscaram aquele resultado. E todos vêm em busca dele o título de campeão. E aí E aí E aí